Olá alunos do primeiro ano, vamos dar início a nossa aula de matemática, mas antes eu quero apresentar a vocês o nosso quadro. Esse quadro é o quadro das estrelas. Todos vocês são as minhas estrelas, certo? A Aira Marina, a Damares, o Davi, o Heitor, a Esté, Felipe, o Juliano, o Eliel Lucas, o Lucas Caleb, a Maria Júlia, a Rebeca e a Sofia. Isso todos vocês já sabem. Mas a gente já vem pra reforçar vocês um jogo que é onde eu expliquei que as atividades que a gente já foi recebendo agora, eu vou colocar uma estrela, certo? Produzir a estrela e agora cada atividade que você enviar pra mim, o seu nome terá uma estrela, bom? Esse será o nosso painel das estrelas, ok? Aqui ó, vou colocando aqui. Durante a semana você vai acumulando sua estrela do dia. Bom, fechando as estrelas, deixa já aqui, bota bem aqui que você já tem a quantidade de estrelas e por aí vai vindo, certo? Esse é o nosso quadro das estrelas. Certo, alunos, agora vamos dar continuidade na disciplina de matemática. Vou realizar a leitura de um poema e acompanhe comigo a leitura. A segunda foi a feira, precisava de feijão. A terça foi a feira pra comprar um pimentão. A quarta foi a feira pra buscar aqui, água e pão. A quinta foi a feira, pois gostava de agrião. A sexta foi a feira, tem banana, tem mamão. Sábado não tem feira e domingo também não. Poema de Sérgio Camparé. Ouviram a leitura do poema? Esse poema fala sobre qual assunto? Vamos fazer o seguinte, irei realizar três perguntas a vocês, mas agora a resposta será de maneira diferente. Tá vendo aqui na descrição do vídeo, nos comentários, você irá realizar a resposta. Bom, você vai colocar primeiro e a resposta, segundo, a resposta, terceiro, a resposta, você vai colocar o seu nome. Certo? Vamos lá. Primeira pergunta. Acompanhe aí a imagem com o poema. Quais dias da semana aparecem nesse poema? Vocês podem me dizer? Segunda pergunta. O que fez o sábado e o domingo? Terceira pergunta. Quais palavras rimam? Tem o mesmo som nasal? Vocês podem escrever a palavra aí embaixo onde você já indicou. Gostaram da atividade de hoje? Ela é diferente, né? Muito bem. Estou aguardando a resposta. Não esqueçam de anotar o seu nome. Mas a atividade de hoje não é com letra possível, tá bom? Você vai digitar apenas os nomes, a resposta no teclado. Estou aguardando a atividade.